Olá, amigos e amigas da oitava série. Eu sou Anísio, professor de História, e hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial e a mudança no papel social das mulheres. A Primeira Guerra Mundial é um evento que trouxe importantes mudanças para a vida do Ocidente, para a cultura ocidental, principalmente da Europa. E no caso particular da História das Mulheres, a Primeira Guerra introduziu uma importante mudança no papel que a mulher possui na sociedade. Bom, com a guerra, houve uma demanda muito grande pela mão de obra dos homens nas atividades da guerra, na luta. Os homens foram recrutados para a luta, nos combates. Então, houve uma falta de mão de obra no mercado de trabalho. Os trabalhos, tanto no campo como na cidade, passaram a demandar uma mão de obra que foi para o campo de batalha. Então, as mulheres é que assumiram esses trabalhos, tanto no campo como na cidade. Se hoje é comum para a gente que a mulher trabalhe fora, tenha um emprego, nessa época não era comum. Em alguns países, como na Inglaterra, por exemplo, o trabalho da mulher casada fora de casa era mal visto. Na França, por exemplo, as mulheres trabalhavam mais, mas mesmo assim não era comum como a gente tem hoje o trabalho da mulher. Então, no texto, inclusive, tem o exemplo da França, onde as mulheres foram recrutadas para o trabalho na colheita. Era a época de colheita, logo no início da Primeira Guerra, em 1914. E nos vários países elas foram também convocadas para trabalhar nas atividades agrícolas, já que faltou a mão de obra masculina. Isso aconteceu também nas cidades, e as mulheres foram ocupando as vagas de emprego. E aí aconteceu uma coisa importante, que é que as mulheres começaram a ocupar cargos que eram exclusivamente masculinos, como é o caso de motorista, de caminhão, mecânica, trabalhar nos correios, garçonetes, nos cafés. Eram serviços tipicamente masculinos, e as mulheres foram ocupadas. Uma outra função importante que as mulheres assumiram foi o trabalho na indústria de produção de armas. Elas foram importantes na fabricação tanto de armas quanto de munições. E então, quando acabou a guerra, isso se tornou uma tendência irreversível. As mulheres passaram a ocupar os postos de trabalho que antes elas não ocupavam. E junto dessa nova condição da mulher na sociedade, começaram a acontecer os avanços dos direitos. É claro que em ritmos diferentes em cada país. Por exemplo, em alguns países, elas conseguiram o direito de votar já no final da Primeira Guerra. Em outros, elas alcançaram esse direito no final da Segunda Guerra. Mas, de qualquer forma, isso se tornou uma coisa comum. As mulheres inseridas no mercado de trabalho e conquistando direitos políticos e sociais. No texto da atividade, vocês vão ter os detalhes disso, números que mostram a importância da mulher no mercado de trabalho em cada país. Façam aí a leitura, respondam ao exercício. Um bom trabalho para você e até a próxima! Um bom trabalho para você e até a próxima!